A Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos é responsável por participar da elaboração de programas de obras da Prefeitura e implementar obras urbanas necessárias às adequações dos planos diretores. Além disso, a pasta também é responsável por fiscalizar a execução de obras no sistema viário que venha a alterar a estrutura ou a segurança do trânsito, executar serviços de manutenção de vias e largadouros públicos, conservar, manter e ampliar prédios públicos e atuar juntamente com a assessoria de gestão de projetos na fiscalização e execução de projetos e obras com recursos externos, procedendo relatórios e prestação de contas. Também compete a Secretaria fiscalizar e controlar a execução de serviços terceirizados de limpeza pública, desenvolver e implementar políticas de educação para o trânsito, fiscalizar, atuar e aplicar as penalidades cabíveis relativas às infrações definidas na legislação de trânsito e demais questões do trânsito municipal. A Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos compreende os seguintes departamentos. Departamento de Obras Públicas, Departamento de Serviços Públicos, Departamento de Transportes e Serviços Viários, Departamento Municipal de Trânsito e Departamento de Manutenção de Frotas. Te encontro em Chapadão do Sul, amigos, família, que tempo feliz, é terra boa, me faz sorrir, orgulho de quem vive aqui. 34 anos de história e desenvolvimento. Prefeitura de Chapadão do Sul, trabalhando por nossa gente. 36 anos de história eズ고요, indicada a manufacturing formação do trânsito municipal. Tchau, tchau.